Fala com o Antônio da Silva, nosso querido Fala Massa, que hoje veio participar da inauguração do refeitório da Truquivar. Eu queria ouvir de você, para os trabalhadores, qual é a importância de ter um refeitório agora? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo no país não está sendo fácil. Acho que todos estão acompanhando o movimento sindical, está passando por um momento crítico e delicado. Mas o fato de a gente conquistar um restaurante em uma empresa de grande porte já, que é a Truquivar, aqui em Bom Sucesso, eu acho que é uma vitória para os trabalhadores. Eu falo que não é para o sindicato, é para os trabalhadores, porque eu acho que o momento hoje não é fácil você estar levando marmita e às vezes azeda, às vezes não tem condições nem de estar levando marmita, às vezes não tem condições nem de levar mistura, isso é a verdade. E aí nesse momento que nós estamos vivendo hoje, essa crise danada que nós estamos passando, nessa situação que nós estamos passando. E aí a empresa inaugurou um restaurante e uma cobrança lá de trás do sindicato, cobrando e aí graças a Deus agora, final de dia, agora em 2018, chega esse restaurante, acho que chegou na hora certa. O sindicato sempre tem pautas, né? A pauta vem um tempinho atrás, quando estava no outro setor ainda, no setor E ainda, tem uma pauta lá de trás e aí deu uma felicidade ainda de cobrar junto agora com o PLR e a empresa respondeu imediato que ia implantar. Isso foi alegria para nós, porque assim, não esperávamos que ia ser esse ano ainda, mas a empresa como deu a resposta que seria esse ano, nós ficamos muito contentes, o setor fica contente, o sindicato fica contente, porque é uma conquista por sindicato também, faturar. E em nome do meu presidente José Pereira, eu acho que ele prega isso para a diretoria, para a assessoria, que é importante ter o sindicato junto com os trabalhadores, discutindo os trabalhadores, tirando pautas, reivindicações, e estar junto com os trabalhadores, inclusive aqui os trabalhadores, ficou bastante gente sócio, aqui é bastante gente sócio também aqui na Truquivan, o sindicato sempre está na base, o setor está junto aqui com os trabalhadores e aí espero que em 2019 esse trabalhador aqui continue aqui trabalhando com mais contratações, mais efetivações aí, esperando que a empresa cresça mais, que o sindicato ganhe, os trabalhadores ganhem e a empresa também ganha, né? Eu queria ouvir de você primeiro, Ademir, há quanto tempo você trabalha na Truquivan? Bom, no total já são nove anos, porque essa é a minha segunda vez aqui. Legal, bacana. Nesses nove anos, cara, você veio trazendo marmita, né? E a gente sabe que a comida da marmita e a comida de uma comida fresquinha não é a mesma coisa. Qual é a principal diferença que você sentiu? Bom, a principal diferença que eu senti foi a minha esposa, né? De não precisar mais fazer marmita. Qual é a importância dessa ajuda do sindicato, desse fortalecimento do sindicato em prol dos trabalhadores que conseguiu mais essa vitória aí para os trabalhadores? Bom, é o seguinte, os funcionários já vinham nessa luta, né? Reivindicando o direito de ter um almoço, de ter uma comida. E aí, com essa junção do sindicato, essa última forcinha, acho que era só o que faltava, assim, para dar tudo certo. E graças a Deus, deu tudo certo e estamos aí. E aí, com isso aí, com a comida. Música Tchau.